Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Cê é cabaço, sabe por que irmão, sabe que cê tá de bobeira E esse negócio que cê roubou lá na rua da feira Então não adianta que agora eu te gasto Sinceramente mano, você veio do despacho Você tem barbicha, minha rima ela é eterna Só barbicha é mais falhada que o pelo da minha perna Não tô falando nada, sabe agora eu te gasto Sinceramente mano, exceção de esculagem Você não é inteligente, você não é consequente Enquanto isso, sabe que eu chego de repente Sabe por que na rima e eu entro na sua mente Depois eu te macho, cê morre tipo indigente Aí ninguém só vai saber quem é você Sinceramente irmão, cê sabe que eu vou desenvolver Já que é indigente, isso aqui é na disciplina Cê morre tipo indigente, igualzinho a tua rima Direito de resmói, cê ensinou 45 segundos Ô namorão neguinho, se não quer meu proceder Sou novado meu parceiro e vou humilhar você Porque tu é um lixo parceiro, você é um copô Eu chego bem tranquilo, eu sou rimador Menor, o bagulho é sério, eu não proceder Tu é fraco pra caralho, é melhor você correr Você disse que é da feira, aqui não se complica Porra meu parceiro, a feira é a sua rima, sua rima Parceiro, aqui não é providada Se liga no papo bolado, moleque aqui Tu toma rajada, você não entende nada Parceiro, eu tô contente Qual é meu parceiro, você está contente? Eu não tô nervoso, você tá contente Vai tomar no cu, eu vou quebrar seu dente Eu vou quebrar teu dente Porque teu vacilão, tá ligado Meu parceiro, a tua cara vai no chão É fudeu, é um caralho, aqui não tô ansioso Fudeu porque parceiro, parceiro, tu tá nervoso? Olha só, deixa eu te explicar Eu tô tranquilo aqui, neguinho E o que vai virar Mais 45 segundos M.C. Jonah Espora, espora Esmerco já disse que você é um vacilão Você é fraco pra caralho, não manda improvisação Meu parceiro, se liga no papo, seu amareto Dizem que eu sou cabaço, mas tu nunca pegou uma mulher Mas na moral, aqui não é se proceder Quer pagar de transante, mas tu ainda é bebê Vai tomar no cu, tá lá, o mundo é cruel Ou tá ligado, mano, que eu cumpro o meu papel É minha primeira vez, moleque, não é improvisada Mas sem problema não, que aqui tu não pega nada Vai cheirar o namorrão e no foro como Cristo Parece um vacilão, olha o tamanho do teu nariz Porra, meu parceiro, aqui não tô fanguando, com a tua orelha é muito feia Você vai sair voando, eu cheguei a comentar no expresso O meu planeta, tu tá ligado, vagabundo Que eu coloco o sentimento Porque o bagulho é louco, eu tô tranquilão E você já chegou e acelerou seu coração Aí o bagulho é louco nesse proceder Eu só vou te maltratar parceiro, não vou deixar você morrer 45 segundos, direito de resposta, MCG2 Não acompanhou o beat Falou que eu vou morrer e meu coração tá acelerado Meu coração tá acelerado, não se ajoelhe Meu coração tá acelerado, se eu abaixo ele Eu vou parar teu coração Sinceramente, com certeza, sabe, não entra em contradição Você atropelou o beat, minha alma revivando Atropelou um cachorro, quatro, cinco, quatro, senhora Você atropelou todo mundo Se liga no meu papo que eu vou chegando e não sou vagabundo Você me chamou de vacilão Agora eu vou te explicar, irmão, que eu te mei na sessão Sabe por que, irmão, só que te mata aqui no frio Vacilo mesmo, engravidar sua mina e nunca assumir Eu nunca assumir o meu filho Sinceramente, na rima, você sabe que eu sou piquinho da rir Você tentou até mandar logo a sua flipada Você não entende nada, só que a rima é galopada Sabe por que minha rima vai constante Você não vai avante Te arrebento tipo um badante Você nunca vai entender o talento do meu conteúdo Com certeza, sabe que eu chego e não me iludo Sabe por que, irmão, na rima, você se engana Sobrancelha, toda grossa, parece uma taturana Rapaziada, última batalha na primeira fase Correto? Tá quente pra caralho, vai, jefe, vai, vai Barulho, quem gostou da rima do MC GD? Barulho para o MC John MC GD? MC GD? MC GD? MC GD? Barulho para quem gostou da rima do MC GD? MC GD? Barulho para o MC John Perulho para o MC GD? MC GD? MC GD? MC Gd? Jedi classificado para a próxima tarde.